Vou dar apenas 7 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal e agora no comentário fixado Porque lá você vai estar conseguindo ganhar muitos Robux, beleza? Se você deixar o like e inscrever, vai facilitar muito pra você Então você vai estar conseguindo essa quantidade aqui, 100,9 mil Robux na sua conta Então seja rápido, tamo junto, é nóis Vai no comentário fixado agora, rapaziada, corre Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Onde eu vou ajudar você a estar conseguindo pegar milhares de Robux na sua conta todos os dias Então já vai no comentário fixado desse vídeo, vou estar avisando pra vocês O link do aplicativo que eu estou trazendo pra vocês está no comentário fixado O primeiro comentário, talvez se não tiver fixado, desce um pouco até você achar o link A fotinha desse meu canal aqui com o link, beleza? Porque as vezes eu não consigo fixar e você vai ter que procurar o link Porém, rapaziada, já corre agora no comentário fixado, como eu já falei pra vocês no início desse vídeo Olha só, o método de hoje não é APK Mod A APK Mod traz banimento pra sua conta Então, pra evitar, né rapaziada, todo esse tipo de constrangimento pra vocês O link que eu vou estar deixando pra vocês vai vir também com várias e várias dicas Pra você estar ganhando de outras formas sem ser aplicativo, beleza? Mas o aplicativo que eu estou trazendo hoje pra vocês vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? Então já vai no comentário fixado desse vídeo Que eu garanto pra vocês que o link que eu estou deixando pra vocês hoje O aplicativo está totalmente atualizado, ninguém vai estar levando o ban Não vai estar pedindo sua conta, beleza? Então você tem que estar indo agora no comentário fixado Eu já consegui pegar muitos robux na minha conta através desse aplicativo Os 10 primeiros que estiver comentando, que estiver assistindo até o final Que estiver indo no comentário fixado, entrar no link, baixar no aplicativo Eu ainda vou estar enviando pra sua conta 100 mil robux, beleza? Foi um dos presentes aqui que eu vou estar sortendo pra vocês agora E é isso, corre no comentário fixado É nóis, boa sorte a todo mundo Não esqueça de comentar o seu nick do Roblox no campo de comentário, ok? E antes que eu me esqueça, mano 100 mil robux na minha conta É assim que vai ficar o seu saldo quando você fizer o método que eu estou trazendo pra vocês hoje Que é muito simples Você apenas vai entrar lá, como eu falei pra vocês Vai ter dicas E vai ter o link do aplicativo Você vai baixar ele e vai entrar nele E vai colocar apenas o seu nick, certo? E já vai estar caindo robux na sua conta Em questão de 3 minutinhas, beleza? Então já corre agora Seja um dos primeiros Porque se você for agora Vai estar demorando menos tempo que o da rapaziada Que faixa esse vídeo bem depois Tipo 3, 4 dias depois, beleza? Então vai rápido, tamo junto, é nóis Tipo 3, 4 dias depois, beleza?